E aí tá meio, tá? E aí tá caído, tá gerado. Minha barreira desnova, bate e brota. Tá, vai gerar o punto agora. Espera ali, mas vamos cair, eu entendi. E aí? E aí? Fala, cara, eu vou... Vamos lá, cara. Surpresa, motherfucker. Meu Deus. E aí? E aí? E aí? A mulher porra Ela tá assim Ela tá assim Ela tá assim Agora é voltar É voltar É voltar É voltar Vou pegar o time Açucas! Aí quando tiver o pulo de novo tu vai voar, né? Comesse! Mas não vai! Homem-nogo! Sim, vai! Peraíba! Tchau! Bora lá, trai! Pero quanto você... Não! Pronto, tu fica teu macaco, vamo pra lá, tu tá com, não, mas luta antes, só fica para o Will quando tiver terminado o teu uso. Objetivo A, captar, comece o ataque ao objetivo de, abate, abate, 3, abate, 4, cheio, É o que me deu a mão na terra! A retiração de equipe! Boa! Parece que vai dar certo! Ah, não! Eu vou ir avançando! Estou bem! Ataque! 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 Vamos lá! Até salvei! O que é isso? Eu quero que você jogue de Widow, colega, pegue o Widow. Não, não, eu acho que você joga de Widow, eu acho que ele foi, ok. Eu acho que você joga de Widow, eu acho que você joga de Widow, eu acho que você joga de Widow.